Olha, acusados de envolvimento no triplo homicídio que ficou conhecido como Chacina da Coroa do Meio, sentam no banco dos réus. O crime aconteceu há quase 10 anos. Quatro pessoas estão sendo julgadas no Fórum Gobernador do Bessa. Na primeira parte do julgamento, iniciada às 8 horas da manhã dessa segunda-feira, foram ouvidas seis testemunhas. No período da tarde, foi feita a leitura de peças, por determinação do juiz, as imagens dos jurados e dos réus durante o julgamento serão preservadas. Uma das testemunhas ouvidas nessa primeira fase do julgamento foi o sobrevivente da Chacina, Cássio Rodrigo Braga, que na época tinha apenas 16 anos. Mas, segundo a promotoria, no depoimento, ele disse não lembrar do que aconteceu no dia. O crime, que ficou conhecido como a Chacina da Coroa do Meio, aconteceu em 11 de junho de 2006, após um desentendimento entre os acusados e as vítimas. Três pessoas foram mortas e uma ficou ferida. Entre os acusados está o policial militar Clélio Rangel Santos Dias, que compareceu ao julgamento com uniforme militar. Ele e Abraão de Jesus Chagas respondem ao processo em liberdade, enquanto Naldisson Alexandre Vieira Santos e Diego Elias Santos Ferreira estão presos. Eles são acusados de triplo homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Segundo a promotoria, a demora do julgamento se deu por conta de recursos encaminhados ao Supremo. Então, em razão dos recursos que foram impetrados pelas partes, e especialmente pela ida do processo à Brasília, que houve essa dificuldade de se proceder de uma maneira mais célebre, nós avaliamos, entendemos que o que postula o Ministério Público e que foi consignado na sentença de pronúncia, deverá ser levado a efeito em plenário, para que daí os integrantes do Conselho de Sentença, o Tribunal do Júri possa proferir um veredito. A defesa de Diego Elias está confiante. Já foram esclarecidas hoje, a verdade começou a vir à tona, e até então, pelo menos no que tange ao nosso patrocinado, Diego Elias, nada foi dito aqui que coloque ele na execução do crime de homicídio. Já os advogados dos demais réus não quiseram gravar a entrevista. O julgamento foi suspenso e será retomado nesta terça-feira, com os interrogatórios, a fase de debates e a sentença do juiz.